Afeta a autoestima a toda a gente, mesmo que digam que não, afeta a toda a gente. Basta olhar para o espelho que sente-se logo uma diferença grande. Então, após a cirurgia, é que se verifica que a autoestima vai levar e bastante. A primeira avaliação, para mim, foi um choque, porque pensei que estaria melhor e quando verifiquei que afinal tinha mais queda do que eu pensava ter. Mas, ao mesmo tempo, foi bom porque disseram que existiam soluções. A autoestima, não tenho idade, portanto, eu acho que é importante fazermos este tipo de cirurgia, caso necessitamos mesmo, e é recomendo a toda a gente. Bom, onde é que eu fui buscar tanto cabelo, de um dia para o outro? E a minha resposta é simples, o cabelo é meu. Foi fantástico, foi fantástico que a equipa foi excepcional. As condições também são muito importantes, são muito boas. Marque já a sua consulta de avaliação capilar grátis em saúdeviável.pt